E aí galera, vamos embora agora testar o Reaper, nova versão do Reaper, tá dando o que falar, o bicho agora tá curando 20% o dano que ele causa. Rapaz, não muda nunca, o ídolo, os caras é retardados, o personagem novos com update, com buff, com nerf, e os caras não testam, velho, é muito doente mental, velho, tomar no gosto. E esse aqui é o mapa novo, a base de novo. Eu quero ficar em cima disso, ah, pita porra, foi mal porra, foi eu não, foi eu não, já dava assim, eu cheguei aqui. E aí Roadhog, você levou nerf com buff, ninguém sabe que se foi nerf com buff, ali foi buff né. Agora é isso que tá muito foda, vou fazer um vídeo mais tarde mostrando como é que ele está, tá ligado pra quem quer ver meu Roadhog ali, quem se importa. E aí ó, caveiroso, caveiroso. Vamos resolver logo isso. Ai ele para de bater no palco. Oi. E aí. E nesses ali. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Mais perdido que ele. Grande. C****** Ainda acelma 2, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 1, 1. E aí. E aí. 10, 1, 2, 1. E aí. Ora. E aí. E aí. Agrupem-se aqui. Minha habilidade suprema está carregando. Minha habilidade suprema está carregando. Inimido derrubado. Agrupem-se aqui. Minha habilidade suprema está quase de volta. Agrupem-se aqui. Objetivo é vida. Estou pegando o objetivo. Junte-se a mim. Estou em chamas. Objetivo A, Scout da Caça Torra. Comece o ataque ao objetivo B. Estou em chamas. Ah, é dois objetivos. Estou em chamas. O que é? O que você fala ao esquerdo velho? Acabou! A dúvida do objetivo captura Jogada da partida Uou!